é essa sempre, né, a moral é dos bichinhos que são, assim, o representante na sociedade dos bichinhos que sofrem, então você adere à porcaria do que o Nietzsche faz, que é dividir a coisa em moral do escravo, em moral das lideranças das pessoas fortes, poderosas, artistas, e etc, etc sobretudo da perspectiva de Nietzsche de arte você pode levar uma arte aristocrática e tal Nietzsche é aristocrata, claramente, absolutamente claramente aristocrata, mas é um aristocrata então, vamos tentar esclarecer uma série de coisas que o Pedro realmente ele está confundindo um pouco, né, o que que eu defendo, e o que defendem de modo geral os Nietzscheanos Nietzsche é claramente um aristocrata tá, Nietzsche é claramente um aristocrata e se você é um Nietzscheano de esquerda, você não é você não é um aristocrata mas alguma coisa de Nietzsche você está pegando né, alguma coisa de Nietzsche você está pegando e o Pedro entende, né, que o Nietzsche separa a moral do escravo e a moral dos senhores a moral dos escravos e a moral dos senhores o que de fato Nietzsche faz, o que eu considero um termo péssimo, eu considero um termo péssimo e eu acho que muitas pessoas consideram um termo péssimo mas quando Nietzsche faz essa separação ele está dizendo que existe uma moral afirmativa que é a moral dos senhores, tá é uma moral afirmativa que não precisa se justificar e que não está nem reagindo a nada uma moral de nós somos o que somos aceitamos o que somos e somos bons porque somos o que somos tá, essa é a moral dos senhores, então que eu prefiro chamar de uma moral afirmativa e existe uma moral dos escravos, tá que é nós, aqueles que nos oprimem, né, somos oprimidos então, aqueles que nos oprimem eles são maus, né, então tudo que eles têm, tudo que eles são é ruim, é ruim e o que nós somos então, né, nós como somos os fracos e oprimidos ser fraco e oprimido é bom, né é a moral cristã, então Nietzsche está batendo na moral cristã que hoje, né, que inclusive inverteu o quadro porque se você for pegar hoje todo político, né, tem que fazer alguma referência à moralidade cristã pra nos dominar então existe esse quadro de inversão e o Pedro tem uma então a gente tem uma moral reativa e não só reativa mas ressentida, tá ressentida somos ressentidos porque somos dominados tá, então a gente vamos ouvir um pouquinho mais o Pedro pra gente entender melhor essa separação que é a moral afirmativa e a moral negativa tá, reativa então vamos ouvir um pouco mais o Pedro pra gente esclarecer melhor essa base, tá eu vou usar esse vídeo pra isso, basicamente tem várias coisas que o Pedro vem falando e que inclusive vai rolar live, tá gente eu tô inclusive fazendo esse vídeo hoje pra botar ele hoje e pra falar que não vai ter live hoje tá, eu tô meio doente então tô de boa pra gravar um vídeo etc mas não tô de boa pra fazer uma live de horas, tá eu tô me recuperando de uma gripe enfim então mas vai ter live vai ter live e a gente vai debater e eu quero explicar um pouquinho né, eu quero explicar um pouquinho essa questão da moralidade da moralidade porque realmente a gente tem muita divergência a gente tem muita divergência sobre o que é moralidade e ao meu ver o Pedro realmente não entendeu o que que seria ser um Foucaultiano ou né, nem Foucaultiano mas enfim o que que seria uma visão pós-moderna que ao meu ver tá muito mais próxima do marxismo ou de qualquer coisa do que do que uma visão moderna por exemplo, tá mas vamos seguir um pouquinho né, das expressões das expressões culturais etc ele tá pensando muito mais na perspectiva psicológica do que qualquer outra coisa isso é muito evidente gente, isso aqui é muito evidente você lê esse livro aqui você quer fazer o que? você quer que eu leia esse livro aqui de capa-capa igual a gente fez com Engels pra mostrar pra vocês que é exatamente isso que é exatamente isso e aí é muito curioso você pegar essa coisa essa estrutura que mais ou menos justifica uma moral não do escravo a crítica do Nietzsche é a moral do escravo pra você pra você tomar a posição de que defende a moral do escravo então você tá contra Nietzsche você não tá seguindo Nietzsche você não tá seguindo por isso que o termo é péssimo mas termo péssimo por termo péssimo você vai pegar toda a história da filosofia ou a maior parte e você vai ver assim que linguagem um monte de preconceito é a base a história da filosofia odiou o conceito de democracia durante a maior parte do seu tempo por exemplo odiou a história da filosofia odeia a democracia por exemplo então assim termos ruins por termos ruins não é como se Hegel ou Kant ou até Marx e Engels não tivessem falado coisas a respeito disso poderia pegar passagens problemáticas de Marx e Engels e trazer aqui mas não vejo por que agora então assim é uma moral dos senhores o que eu defendo o que o pós-moderno defende é uma moral afirmativa é justamente não ter que se justificar para aqueles que nos oprimem por que que a gente vai se libertar deles por que que se precisar a gente vai pegar em armas por que que se precisar vai ter guilhotina e a gente vai se libertar deles porque nós não somos ressentidos nós não somos reativos nós somos ativos tá então não é pegar Nietzsche para defender uma moral dos escravos é pegar Nietzsche para defender uma moral dos senhores que seja abrangente para a humanidade tá que a humanidade seja afirmativa por isso que ficar colocando essa coisa de moralidade né o Pedro fala ai além do bem e do mal você já entende o que que é gente bem e mal não existe se você é ateu se você é ateu espero que o Pedro seja ateu não que ele não tenha o direito de eventualmente ter fé em algo tá mas se você é ateu você sabe que bem e mal não existe tá bem e mal não existe então a metáfora né da ovelha e da ave de rapina é que o bem para a ave de rapina é que ela possa se alimentar ela precisa se alimentar da ovelha tá ela precisa se alimentar da ovelha então ela vai comer a ovelhinha quando ela puder vem da ovelhinha é não alimentar a ave de rapina e a ave de rapina que se foda você tá entendendo se a ave de rapina falar assim ah mas se o céu não comer eu vou morrer a ovelhinha vai dizer você que morra então então se existe uma elite cujo bem da elite é explorar né e se você é um psicopata por exemplo tá se você é um psicopata e você não desenvolveu algo que a maior parte da humanidade desenvolveu ou pelo menos uma parte razoável que é empatia o seu bem não vai considerar o sofrimento de outros seres porque você não tem essa capacidade e não existe nenhuma natureza das coisas a verdade em si mesmo ou uma moral universal que vá te censurar tá somos nós que vamos te censurar somos nós que não vamos permitir que você psicopata faça o que quiser com a gente então é uma moral afirmativa tem um filme chamado No No de não tá de não com o Gabriel Garcia Bernal inclusive o ator que fez diário de motocicleta onde é um publicitário que vai fazer a propaganda do plebiscito do Pinochet que o Pinochet faz um plebiscito pra ver se querem continuar ou não com a ditadura a moral reativa a moral central das pessoas é mostrar os absurdos da ditadura o que esse publicitário faz ele projeta um mundo melhor sem ditadura e faz uma campanha afirmativa sobre como seria bom viver num mundo sem a ditadura do Pinochet tá então essa é a diferença entre moral afirmativa e moral reativa do ponto de vista pós-moderno tá moral inclusive eu diria assim vamos levar a sério a frase de que os valores dominantes são os valores da classe dominante tá então o Pedro acha que o Nietzscheano tá defendendo a moral do mais forte quando na verdade toda moral predominante numa sociedade é a moral do mais forte então se você quer uma moral para a classe proletária se você quer uma moral que não seja misógina que não seja racista você precisa fazer que essa moralidade se torne predominante se torne a moral do mais forte de maneira afirmativa então é não não ficar se justificando porque que você é homossexual que você tem o direito igual de bababá de se relacionar e ficar criando inúmeros argumentos mas rechaçar rechaçar qualquer homofóbico rechaçar as pessoas que dizem que você tem que trabalhar para gerar lucro para outra pessoa e criar situações criar condições de poder de derrubar essas estruturas de poder sem se justificar e se você vai se justificar que seja de maneira estratégica então toda moral dominante é a moral do mais forte não é se defender da moral do mais forte é fazer com que a moral do mais forte seja uma moral que beneficie toda a humanidade toda a humanidade que não seja mais os oprimidos se justificando e buscando um pouquinho de migalha é parar de pedir migalha eu sigo a moral do trabalhador porque eu sou um trabalhador e não sei o que pelo amor de Deus pelo amor de santo Cristo é exatamente o contrário que a gente estava pegando e é por isso que ele briga com os socialistas é por isso que lá em Maintless o Mano Demasiado Humano ele vai escrever que os socialistas não são nada mais do que tiranos tiranos do espírito ele é avesso a essa perspectiva de uma moral que vem de baixo então sim Nietzsche é avesso é isso o que eu acho que o Pedro está insistindo é que se você é alguém que lê Nietzsche e usa ferramentas de Nietzsche você é um seguidor de Nietzsche então vamos lá Nietzsche está para Foucault ou para um pós-moderno como eu assim como Hegel está para um marxista eu te pergunto se você é marxista você acredita no espírito absoluto você realmente acredita no espírito absoluto de Hegel você é um idealista porque o que Marx e Engels fazem é pegar a dialética de Hegel e cagar para o idealismo de Hegel cagar baldes para o idealismo de Hegel cagar baldes para o espírito absoluto de Hegel e construir o seu próprio sistema então falar que Nietzsche pensava isso bababá e falar que você não está seguindo Nietzsche daí o Pedro acertou daí o Pedro acertou em cheio não estou seguindo Nietzsche não sou um seguidor de Nietzsche não corroboro acho que seria um absurdo agora no século XXI eu me tornar um seguidor de Nietzsche que corrobora o que Nietzsche está falando inclusive o meu vídeo falando sobre não sou mais marxista e fucotiano foi inspirado também nisso também não sou um Nietzscheano nesse sentido de não ser um seguidor de Nietzsche depois eu não vou reagir a isso mas ele começa a falar de Heidegger como Nietzsche leva o nazismo como se Heidegger não levasse então se for o caso Heidegger que acredita que a realidade é dialética e que culmina num espírito absoluto que por algum motivo está relacionado ao Estado Alemão relacionado ao Zeitgeist ao Estado Alemão esse espírito absoluto como se isso não desse muito mais pano para o nazismo do que o próprio Nietzsche e Nietzsche dá pano para o nazismo dá para ser nazista e ser nietziano assim como dá para ser nazista e ser hegeliano como dá para ser nazista e ser maquiavélico roubesiano aristotélico o malabarismo não tem fim gente o malabarismo não tem fim e fazer filosofia fazer esse malabarismo fazer filosofia tentar ser minimamente original é pegar todo esse arsenal conceitual que a gente tem na história da filosofia e fazer algo novo sem se comprometer a ser cadelinha de algum grande autor sem se comprometer a ser cadelinha de algum grande autor o ponto da crítica do cristianismo dele é exatamente que é uma moral que vem de baixo aí você relativiza num projeto que era para justificar a moral do forte para justificar a moral do escravo pelo amor de Deus é porque a pós-modernidade enfiou tanto a cabeça no rabo que ela não consegue ver nem as consequências próprias do projeto das pessoas que elas admiram pelo amor de Deus na verdade conseguimos justamente por isso mudamos o próprio o Nietzsche criticou os socialistas bom, Marx também criticou os socialistas não foi? ele não chama alguns de utópico e não fala que ele tem um socialismo científico olha, eu não lembro eu não consigo pensar se Nietzsche em algum momento fala de Marx ou Engels até onde eu lembro não quem eu lembro de Nietzsche criticando enquanto socialista é o Durin sabe o Durin do Engels do anti-Durin então, o Engels escreve um livro inteiro criticando o Durin e o Nietzsche tem passagem criticando o Durin também eu nem lembro qual é a crítica eu nem lembro porque eu não ligo muito para as críticas que o Nietzsche faz ao socialismo porque não faz sentido para mim não é o meu objetivo mas assim criticar socialistas por criticar socialistas o Marx faz o mesmo né gente então a gente vê sim a gente vê as consequências ou pelo menos eu vejo eu não sei o Pedro parece estar muito preocupado com alguns professores com quem ele teve mais experiência na universidade eu acho que muitos de vocês também tiveram né eu tive basicamente uma formação moderna sabe pra mim é o oposto eu não tive pós-modernismo na universidade eu persegui por conta própria pelo amor de Deus pelo amor de Deus e aí não é à toa que Heidegger era um admirador de Nietzsche e por isso que a gente cita pra vocês o que o Daniel tem que ler pra ele mudar de ideia pra ele parar de reproduzir essas coisas não lozudo não lozudo ele tem que ler como é que ele me dá? Giorgio Lucas né Giorgio Lucas não é isso? Giorgão Lucat não é isso? Giorgão Lucat é a destruição da razão que aí você vai ver exatamente como sem Nietzsche não tem Heidegger não tem defesa filosófica do nazismo sem Nietzsche não tem certo? então vamos lá pra encerrar o vídeo aqui agora tá Pedro você está sendo idealista você está sendo idealista eu me pergunto o quão a sério vocês estão levando a ideia de Marx e Engels então que está na ideologia alemã de que não é a consciência que determina a vida é a vida que determina a consciência quando ele fala sem Nietzsche não tem a defesa do nazismo ele está ignorando que o nazismo ele é parte ele é fruto das condições materiais do capitalismo e que a defesa do nazismo é um efeito de superestrutura é basicamente e que inclusive nem é feito em base nietzscheana o próprio Heidegger ele foi muito mais um passador de pano do nazismo alguém que defende o nazismo até meio velado e blá 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 o Heidegger não é nenhum grande teórico do nazismo é claro que ele era nazista em momento algum eu vou dizer que ele não era nazista mas Heidegger não é um grande teórico do nazismo e nazismo por nazismo dá para usar para Platão para defender o nazismo dá para usar Hegel Hegel dá para usar muito Hegel para defender o nazismo então essa ideia de que alguns pensadores são responsáveis por um fenômeno grande que precisou das condições materiais do capitalismo para existir inclusive essa é a leitura marxista dominante dizer que isso é fruto do pensamento de Nietzsche sabe assim é ser idealista você está achando que a consciência é a consciência que determina a vida quando na verdade é a vida que determina a consciência então é isso pessoal espero que tenham gostado até mais Tchau Obrigado.